A chuva intensa que caiu sobre a região noroeste na noite de ontem ocasionou alguns transtornos em cidades da região. Em Porto Rico, a chuva que durou cerca de 20 minutos causou alagamentos em algumas ruas, onde casas e comércios foram invadidos pela força da água e moradores ficaram ilhados. Em um dos vídeos divulgados por moradores, é possível ver que o nível da água subiu tanto no centro da cidade que chegou a cobrir próximo à cintura de um homem. Em um outro ponto da cidade, lixeiras de um metro e meio chegaram a ficar quase submersas. De acordo com a Prefeitura de Porto Rico, na manhã de hoje foi realizada uma força-tarefa onde servidores estiveram nas ruas da cidade para levantar os estragos ocasionados pela forte chuva. Ainda não se tem o número exato de casas que foram atingidas e os alagamentos foram registrados em pontos mais baixos da cidade. De acordo com moradores, esse problema é recorrente e acontece sempre que chove forte na cidade devido às tubulações que não aguentam o volume de água e acabam escoando para as ruas da cidade. Estava para Curitiba, quando cheguei aqui umas 10 horas da noite e encontrei a cidade num caos. É 60 milímetros em 20 minutos. E aí não é esgoto, não é rua, é nada que aguenta. E nós já temos um problema que estamos aguardando um recurso, que é um projeto de infraestrutura para o município. e faz dias já que está sai ou não sai. Ele vai amenizar uma parte desses problemas que houve. Nós temos água passando embaixo de creche, nós temos água passando embaixo da garagem, da feitura e de vários outros órgãos, porque quando foi feito isso aqui no passado, ele acabou não pegando o rumo certo. E agora nós estamos preparando o Porto Rico para ficar no rumo certo. Mas está saindo, mas é demorado, você sabe que esse tipo de recursos são demorados. Nesta residência, a força da enxurrada foi tão forte que invadiu a casa e mais de meio metro de lama arrastaram móveis e eletroeletrônicos e o morador só teve tempo de retirar a família e fugir da força da água. Mas a água veio de uma vez e não deu muito para fazer muita coisa. Até as crianças foram arrastadas pela água dentro da cozinha aqui. Não deu muito. Eu tenho que só retirar elas e... Muito triste. Muito triste. É difícil. Eu sei que você tem alguns amigos e que vai ajudar, mas a prefeitura também, no que for preciso, vai ajudar. A assistência social já está aqui, já está relacionando aquilo que estragou e que você precisa e que nós vamos dar um jeito de ver se recuperamos isso aí que hoje com você, para você continuar vivendo dignamente. Agradeço. Obrigado. Obrigado.